Olá caseirinhas e caseirinhos tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus. Primeiramente muito obrigada por estarem aqui e se você está chegando agora você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente eu nem ia gravar essa receita para vocês aqui que é uma coisa super simples mas eu tô comecei a preparar aqui falei vou gravar assim eu gosto tanto dessa farofa mas tanto que não custa nada a gente ter ela aí no canal né e quem sabe um dia você quer fazer uma farofa um pouco diferente aí não é que seja diferente mas ela fica muito úmida se você tiver de repente procurando uma farofa úmida pronto você achou uma aqui então vamos lá aqui eu tenho 200 gramas de bacon eu apliquei ele bem grosseiro ó que ele vai sumir depois que fritar né 200 gramas de bacon o meu tá bem magro viu gente tá com pouca gordura aqui eu tenho uma cebola imensa uma cebola não né gente uma cenoura imensa tava bem grande mesmo tá se a sua for menor você coloca duas aí a quantidade você vai fazer o que for suficiente para sua família um punhado de uva passas o meu pacote era de 100 gramas então eu coloquei metade dele aqui então tem aproximadamente 50 gramas de uva passas já deixei ali uma pitada de sal o bacon tem sal mas é o sal dele gente não vai ser o suficiente para salgar tudo aqui eu tenho farinha a minha biju tá de mandioca biju você pode tá usando da mais fina você pode tá usando de milho do seu costume cheiro verde para finalizar uma cebola média que eu piquei em cubos e aqui na minha panela ó acendi agora eu já coloquei uma colher de manteiga ela só vai ajudar esse bacon a soltar a gordura dele então já acrescento bacon aqui hoje é mais um vídeo daquele sabe que assim não estava programado peguei para fazer de última hora então vamos na pressa mesmo e não custa né gente a gente passar alguns segredinhos aí então ó tá aqui a minha manteiga e o bacon vou deixar ele fritar até hoje a manteiga mesmo no entanto se você quiser por a margarina pode ser até um fiozinho de óleo só para ajudar o bacon a soltar a própria gordura e como nós queremos uma farofa úmida ela vai ter que ter um tanto a mais de gordura então vou deixar esse bacon estar totalmente frito e volto com você o meu bacon já tá bem seco já secou bem soltou toda a gordura dele eu vou adicionar nossa cebola gente eu só vou mexer só para misturar e aqui eu já venho com a nossa cenoura eu abaixei o fogo só por causa de barulho de fritura mas eu tô no fogo alto tá a cenoura e a uva passa eu vou esperar isso aqui dá uma murchadinha assim de não mais que um minuto tá não precisa cozinhar a cenoura não ela essa farofa eu gosto muito gente mas eu não tá bem amarela ó tá vendo mas na hora que eu tiro a mão e não adianta gente eu tenho que pôr flash nas coisas a minha cozinha ela é grande tem ventilação e tudo mas ela é escura sabe e eu trabalho sem nenhuma outra iluminação então eu tenho que pôr flash não tem jeito mas na hora que eu coloco minha mão você consegue ver a cor real das coisas ó tá mais vermelhinha que isso ainda então tá aqui enquanto a cenoura murcha é bem rapidinho mesmo agora acho que o barulho da fritura já vai secar ó mas vai aumentar meu fogo novamente e sabe com que que eu vou acompanhar isso aqui hoje gente quem gosta de ovo frito aí só que claro que vai muito bem com uma carne de porco frango assado hoje aqui vai ser ovo frito eu sou apaixonada por um ovinho mole sabe da geminha mole pede uma farofinha né aliás eu adoro ovo de qualquer jeito omelete tá vendo a cor dela ó tá amarelinha assim aqui já tem um um arrozinho que eu acabei de desligar um feijão que eu também acabei de temperar aqui ó um ovo frito essa farofa e já até lavei o meu alface ali só para colocar um tomate depois temperar também quer melhor que isso para mim tá ótimo ó ela já murchou eu não quero que ela passe muito disso que embora minha farinha já seja torrada eu quero que a farinha fique aqui um pouco junto para ir torrando um pouco mais agora sim eu vou abaixar o fogo e vou colocando aos poucos a farinha eu não lembro se eu comentei com você eu tenho duas xícaras ali tá talvez até sobre um pouquinho porque eu quero ela bem úmida mesmo e a cenoura não vai ficar crua embora eu adoro cenoura crua mas você vai ver o toque final aqui o que que vai deixar essa farofa não ressecar o que que vai acontecer hora que eu finalizar isso aqui eu vou tampar essa panela enquanto eu frito os ovos com certeza vai uns 15 20 minutos tampada aqui é isso que vai umedecer a farofa eu aprendi isso com uma funcionária que eu tinha e foi a dica da vida quando eu quero farofa úmida você acaba de fazer a farofa e já tampa vou acrescentar o restante foram as duas xícaras para uma cenoura grande e também não me lembro se eu falei para você o quanto que eu tinha de bacon mas gente era aproximadamente umas 200 gramas tá agora eu só vou mexer aqui agora sim eu tô no fogo baixo já tô sentindo pegar lá embaixo ó então eu não posso parar de mexer tá vendo como vai pegando só que a gente vem isso aqui é o charme também ó esse essa croxinha que fica ali embaixo se mistura aqui nesse meio fica maravilhoso já posso tampar minha panela deixa eu pegar minha tampa gente eu não desliguei o fogo enquanto eu tampava a panela tá nós estamos quase em tempo real aqui só pausei agora para pegar a tampa né isso aqui então eu mexendo até agregar tudo foi o que coisa de uns dois minutos uns dois minutos foi o suficiente aqui vou desligar o fogo que pena que você não vê a cor dela depois na vasilha quem sabe né pronto desliguei o nosso fogo e agora eu vou abafar essa panela imediatamente ó e vou deixar aqui uns 15 de 15 a 20 minutos aí eu venho te oferecer um pouquinho tá uma lação aí de cachorrada da rua vocês não ó não estranha não tá ó o cheiro verde só agora que eu abri a panela passaram ali uns 15 minutos agora eu abri a panela agora que eu agreguei ele ó ela ainda tá quentinha não vou conseguir mexer com você aqui porque senão vou ficar rodando a panela tô segurando o celular com uma mão aqui mas você já consegue ver a umidade dela ó tá vendo a farinha tá solta mas tá úmida ó só vou misturar meu cheiro verde passar aqui pra minha vasilha gente vê se não é uma delícia você consegue ver a umidade que ela tá deixa eu chegar a cor não tem jeito não não tem sei o que nós vamos fazer deixa eu tentar tirar o flash ver se melhora não adiantou nada gente fica igual ó mas ela tá bem coradinha ainda tá quente tá não foi o suficiente para esfriar e como eu deixei o cheiro verde pro final ó ele fica bem verdinho ali no meio você consegue ver eu falei essa palavra já umas dez vezes né você consegue ver você entende a umidade que tá isso aqui ó só que com arrozinho branco pra mim nem precisa de feijão viu hoje eu vou comer ela com alface arroz branco e o meu ovo molinho tudo de bom pessoal espero que você tenha aproveitado alguma das nossas dicas aqui te agradeço imensamente pela companhia muito obrigada que deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo